e boa tarde pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão com a gente tá tudo bem né amor graças a Deus boa tarde gente galera acabamos de chegar de rainha Isabel né é o que é uns três e meia agora né amor é três e meia para quatro horas vai dar vamos almoçar na casa de voinha não filmamos o almoço que a gente hoje tava mais contraído né amor tava só conversando mesmo era depois vamos assistir e assim que almoçamos passamos a taxa no vídeo e eu fui dormir depois entrei um cochilo também lá no sofá e é isso né e gente quem lembra aí da perua que eu comprei lá com os ovos coloquei para chocar fui até com a Vânia então amor foi foi a Vânia Mendes Inclusive naquele que ela vai almoçar aqui não foi foi que eu tava muito mal do enjoo um mês atrás que peru é 28 dias 28 dias até lá para nascer aí nasceram hoje né estão nascendo vamos aqui vou mostrar o pessoal e para aqui já tem um aqui ó eu tenho coisa linda e tem mais aqui de baixo ela é bem calma né é outra esbalar de cima né ela já criou é ela não sai mais né não bichinho vamos ver quantos tem aqui de baixo já e aí gostei muito bom parece mais de 혹시 meu pai para nascer e de melhor aqui as vezes morre assim né não consegue sair quem gosta muito da mãe de peru queria não lá ela né não é não tentou criar a manhã não foi para frente agora e tem outro aqui amor precisar me ajuda tira essas coisas aqui e os pintinhos tá não acendo isso é amarelinha ai mesmo você quer ser no caso ele vai ter outra coloração né eu acho que sim tem os pirubaianos lá posso ser filho deles o baiano chama é o peru amarelinha é mansinha viu que bom que se fosse uma brava ninguém chegar rapaz tá aqui viu os ovos de galinha que eu coloquei no mesmo dia estão beliscando tá vendo cadê dá para ver vou nascer amanhã o certo os ovos de galinha vai nascer né já saiu da casca tem mais casca aqui embaixo você fica mexendo assim para tirar as cascas que se não pode matar os peruzinhos nossa os peru tudo já onde é que estão e aqui gente teve uns ovos que não nasceram de peru seis ovos tão goro dá para abrir aí né mano dá seis ovos que não nasceram três seis como ela mandou treze aí no caso vai tirar sete né eu tô aqui debaixo vou levantar ela para ver né tá aqui amor olha meu Deus como é só bonito e por aqui nascer tudinho deixa eu botar aqui de volta se não ela vai para não pisar nele né é ela vai com bem muita calma olha que ele cobrindo tá vendo é meu Deus agora ela ficou linda viu não nega cuidado olha seu bebê aqui não pega um para mim ver vai um majorinho cadê meu Deus e ela é franga viu amor tu lembra um que ficou que só ficou um que ele era bem apegado a mim e eu saí no terreiro ele já saia gente atrás era para me dar comida a ele o ô já saiu da casca espírita já já e aí eu coloquei com a galinha com ovo de galinha para os pintinhos a comer porque não dificulta né e demora muito e aí então aí vamos torcer para que se crie né amor vai sim os sete e vamos ver quantos vão nascer de galinha também coloquei treze ovos de galinha para chocar é bom que eles já vão ensinar eles a comer né exatamente não tem pedreço da gente né isso eita agonia que ela fica quando pia e já bem cuidadoso viu amor ela podia colocar aqui um 20 50 pintinho com pirulha dessa cobria não era desse lado de cá ó e ela é muito cuidadosa é quando um pia ela já pensa eu queria tanto que se criasse para ficar um rebanho né e a gente já tem três né duas semelhinhas e um macho agora não está no inverno né vai para debaixo vá mas vai chegar no inverno daqui uns meses mas não cá preso né mas eles já estão maiorzinho né amor estão assim pequenininhos e são grandes eles são pequenos bem pequenininhos olha eu vou botar esse debaixo de baixo né vou colocar então aí gente depois a gente volta com vocês aí mostra o resultado também dos pintinhos né que vão nascer olha pessoal bom dia para todos vocês aí voltando com o vídeo aqui né amor isso bom dia gente já é outro dia são seis e pouco da manhã sol nem saiu ainda não tá né não e já vão alimentar os bichos ali e colocar a identificação aqui nos pintinhos que a gente vai ser necessário mudar eles de bairro e tirar as galinhas que elas estão uma já começou a botar não foi aham a outra já está batendo neles e a outra logo agora vem chegando aí ó aham eles estão filmando essa filha trotando comida ali agora aham cuidado para eles e agora eles comem aqui sem os outros estar tomando sabe aham e os bichos eram pisoteados também né é mas tem que ficar aí por um mês de onde ainda não vem não três, seis, sete, oito, quatro, três olha aí ó aham nove e os bichos eram pisoteados de onde ainda não eles são assim automóveis sozinhos né é, sozinhos vamos lá ai meu Deus não vai ficar aí né não vai vem aqui vou fechar aqui ou não? não não vai fechar aqui, 21 um 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 dois um 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. coloquei agora no bebedouro para eles ó bebedouro grande né que está com as bacinhas pequenininhas o bebedouro fica melhor para eles coloquei um pedaço de cimento aqui para colocar ele aqui em cima e daqui a pouco colocar o comedouro assim que eles beberem aqui água está lavando ali mais de bebedouro também para colocar um para esses guinezinhos e outros façam pintar naquela casinha ali que eu acho que vou trazer para uma casinha dessa agora já olha esses aí em cima e a alegria dessa outra galinha aqui ao ter contato com a terra eu acho que é 15 dias de nascido e agora a gente está com dois com esse que provavelmente eu vou colocar a perua e aquele outro ali disponível também então quando nascer já tem tanto para botar os pintinhos né quando nascer mais ó gente já estão ali ó com a ração com a água pronto agora não tem bronca mais não eu botei ração e milho já para eles não vão comendo milho eles vão comendo ração ainda e daqui uns dias estão tudo engrandando no ponto da gente soltar no se Deus quiser o guinezinho também botei água ó fiz aquele baixo também daqui a pouco eu volto com vocês então pessoal é voltando aqui para finalizar o vídeo com vocês né amor é isso mostra aqueles ó tudo calminha aí comendo comendo bebendo eu botei o meio para eles estarem acostumando já também porque tem uns que já comem né é ali o que a gente pegou papo bem grande ó vai sair do meio ó o maior do tubinho né amor eu acho que ele e o fio gigante é isso ele e aqueles dois lá aqui embaixo estão os que eu juntei né agora juntou eu acho que a gente o teste foi eu vou botar em cima de um tijolo né amor esse bebedouro é isso aqui ó e o papo já limpa também não tem um botão de um tijolo aqui esse é um pequeno ainda é não consegue né e essa outra já encheu de pó de serra a gente diz ah você não bota pó de serra por isso gente ela virou até a serém que eu coloquei ó qual tu colocou essa aí ó tá bom tu colocou o negócio em cima ó não foi outra da água foi outra olha aqui você colocou poxa esse aqui eu coloquei para a água sim a grande né ela jogou longe está vendo pois é isso aí gente deve ser um gostadar de vídeo né amor aham nossas criação aumentando agora já tem um dia depois eu mostro também a peru porque não tirou não os pintinhos em tudo aí depois eu mostro do vídeo fiquem todos com deus forte abraço e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau gente tchau tchau tchau